Sabes o que é isto? São boxers, da Prozis, é verdade. Prozis tem tudo, até boxers, e sinceramente, são um dos melhores que já experimentei. Por isso, se queres uns boxers iguais a estes ou outros mil e um produtos, não te esqueças de ir à Prozis. Utiliza o código de seguir para 10% de desconto e ofende-nos o check-out. O link está na descrição. Ah, já agora aproveita e subscreve este canal. Vídeo todos os dias. Olha aí, que ainda é boxers. Bem, agora, meus amigos, amigos, há uma pergunta que vocês me fazem muitas vezes, que me têm feito agora, após alguns clipes. Alguém quer fazer as perguntas que me têm feito, a ver se vem à tona essa pergunta? É para ver se arrancamos? Não, não tem a ver com jogos, não tem a ver com jogos. Estou desfocado? Ou não estou? Tem a ver com jogos? Não, vocês costumam às vezes fazer umas perguntas. Sou outro youtuber, mas relacionado a mim, anda lá. Vocês conseguem chegar lá? Bora. Vocês conseguem chegar lá? Tenho certeza. Pronto, já chegaram ao youtuber. Agora a pergunta que costumam fazer. Há uma pergunta, ainda ninguém fez a pergunta, só estão a escrever. Tem que ser um ponto de interação no final. O window deu as sapatilhas. Exatamente, Miss Mariana. Essa era a pergunta. Me costumam dizer muitas vezes que é, o window já te enviou as sapatilhas, Zé? O que é que está ali, Zé? O que é que está ali, Zé? Não foi o window. Foi a spike e vintage. Não foi o window, Zé? O window ainda não me enviou as sapatilhas. Não percebo o que é que se passa com aquele rapaz. Ele não me envia. E a spike e vintage desviou e disse, ah, eu ainda não me envia. Então nós vamos enviar. Eu disse assim. Eles fizeram um TikTok na tango a dizer, oh Tiago, nós vamos dar isto e isto e isto. E eles fazem esses TikToks que é meios virais. É uma cena fixe deles. E eu cheguei lá e disse, olha, eu não recebi. Eles então vamos mesmo enviar. Eu então, bota calor. Zé, eu tenho aqui duas mystery boxes. Eu não sei o que é que está aqui dentro de sapatilhas. Ok? Esse cara está com o martinho top mesmo. Por acaso está, tá? Temos que admitir. Temos que dar o props. Tem umas campos, né? Não, não és do TikTok. Eu disse a eles que não querias do TikTok. Eu disse a ele, oh mano, faz-me aí duas mystery boxes. Eu abro isso em live. E vamos lá ver. Se não gostar, dou um colega meu. Mas vira, mas era lindo ser dois panos. Oh mano, imagina ser grande a troll mesmo. Onde é que estás, Cardoso? Olha, temos aqui umas Nike. Para começar. Uma Nike. Ok. Ah, depois se vocês quiserem dar uma checada na loja deles, é spike, spike e vintage. Já os tinha visto no TikTok muitas vezes. E eles têm a mania de dizer que enviam para os youtubers não enviam, mas eu sou fudido, Zé. Eu tenho um pastel, mas eu sou fudido. Até para receber cenas da pala, eu sou o meu Matuga, Zé. Até para receber cenas da pala, um gajo está... Olha, são outras Nike. Duas Nike? Ui. Três. Não, isto é troll. What? Espera lá. Três. Será que vai ser a ganda troll? Por que é que esta caixa é mais pequena? Trinta e sete e meio? Será que é para a minha mãe? Ou é para a Mariana? Agora não sei. Quarenta e um são para mim, estas? Olha, boa atitude. São as meias? Que meias? Quarenta e um. Não, isto é trinta e sete e meio. Vamos ver as trinta e sete e meio. O que é que será isto? Ok, estamos atentos. Foi a minha mãe... Oh, oh não. Subiram na minha consideração dez mil. Tem aqui comentários da minha mãe, que comentou no vídeo deles, já várias vezes. Para a senhora alvina, muito obrigado. Espera aí. Mano, estes gajos... Estas cenas que fazem a diferença de umas empresas para as outras. Bem, mãe, vamos lá ver o que é... Tchiii, ganda sapata que a minha mãe vai andar. Olha aí. Mãe, o que é que achaste? Ela está aí em live. Espera aí, para ver se foca. Olha aí. Olha lá. Mãe, está top. Espera aí que isto não está a ficar em mim. Mãe, está incrível. Tem lindas, disse a minha mãe. Olha, mãe. Altamente. Olha, grandes tilhas para ti, digo-te já. Olha, digo-te já. Muito bonitas mesmo. Spike in Vintage. Ganharam o meu fucking respect, meu. Que grande atitude, meu. Que grande atitude, meu. Que grande atitude, meu. Tiro-lhes o chapéu. Aqui, mãe. Quando eu testo, já sabes. Ai, muito bom, mano. Ora bem. Agora aqui, Air Force. Estou curioso. Será que é uma Supreme? Será que é umas brancas? Vamos ver isso. Palsadas. Palsadas. Ui, gostei. 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 Gostei muito, mano. Malta. Lindas. Gostei. Gostei muito. Xau. Olha aí. O que acham? Curtiram? Olha, grandatilha, meu. É grandatilha. Lindas, caralho. Olha aí. Xiii. Curti, mano. Elas aqui são diferentes. Tentem lá ver. Não, não. Não são os primos. Estão lindas. Olha aqui. Mano. Props. Xiii, grandatilha, meu. Tirinha nuvo. Gostei muito, vai, que vídeos. Gostei muito. 10 está aqui, mais uma vez. Se vocês querem lá ir. E... Eu não sou de fazer estas cenas, mas é o que eu vos disse. As atitudes... As atitudes valem muito a pena, meu. E temos aqui um autoclantzinho também. Muito fixe, meu. Muito fixe, meu. Espetacular, meu. Até agora, 10-10. Coisa linda. 10, e agora? Aí, é que não seja cá no alto. Será que é cá no alto? Se é cá no alto, é para o Cardoso. Parece. Caixa é maior. Será? Será? Uma pessoa tem que ser honesta. Eu não curti. Não, não curti, mas... Podemos dar esta tilha, mas não é uma tilha que eu andasse. Mas lá está. É uma mystery box, Zé. Arrisquei, arrrisquei. Mas eu não curti destas. São bonitas. Cardoso, com até calças. Até calças, Cardoso. Adoraram, a sério. Olha, eu não gostei muito, por acaso. Será que sou a que sou a ganda tono? Já chamava a Mariana. Acho que ela já está a dormir. 43. Não dá para o Cardoso. Mano, só se for assim num aspecto mais casual. Mas eu não me estou a ver a andar com isto. É um estilo muito diferente do que eu costumo andar. Mil vezes as outras. O que é que vocês acharam? Curtiram? Gostaram? São bonitas, com calça beige? Tenho que experimentar. A ver. Gosto do meu pé. É assim, parecem umas Nike mais clássicas. Né? Parecem assim mais clássicas. Vou experimentar no meu pé. Se eu não curti muito no meu pé. Sou um dos meus amigos que calça o número que eu. Bem, só me resta agradecer à Spike e Vintage. Principalmente pela atitude para com a minha mãe. É a ganda cena. Ok. Para mim isso conta muito. É esses pequenos pormenores que fazem a diferença. E Spike e Vintage. Muito obrigado por teres enviado aqui este biminho. E é isso. Temos que começar a receber mais presentes em live. Isto é fixe. Receber presentes em live é top chucha. Não é? Foi uma cena engraçada. Nunca tinha feito isto. Muito fixe. Curti Spike e Vintage. Proposão. Estão à vontade para usar a minha imagem a promover a vossa cena aqui a receber as sapatilhas. Curti muito, curti muito. Muito.